As luzes começaram a fazer uma espécie de um baile nas montanhas, subiam, desciam, acendiam, apagavam. E essa acho que foi uma das cenas mais incríveis que eu vi aqui nesse vale. A imagem das luzes no vale durante a noite e o mesmo local de dia impressionam ainda mais. Como é possível o aparecimento destes pontos luminosos? Nesta foto, aparentemente, um objeto voador não identificado teria sido flagrado no mesmo local onde estivemos. Bem forte, né? Pelo menos, por enquanto, as luzes de Iporanga vão continuar a ser um mistério. Olá, youtubers! O que há por trás dessas luzes? Como nós vimos, vimos dois capítulos aí somente sobre luzes que são ufos. Vimos primeiro fotos, um histórico geral e, na segunda parte, vídeos. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Lembrando que é um assunto extenso. Vou deixar aqui apenas referências para que vocês possam depois, caso tenham curiosidade, se aprofundarem. Vamos lá? Muito bem, youtubers. Então, esse vídeo com imagens da TV Record, programa Balanço Geral, ele está justamente na região do Petar, entre Iporanga e Apiaí. E olha só as luzes. E vão de encontro com aquelas luzes misteriosas do capítulo 2, da parte 2 de luzes que são ufos. Olha essa foto, como parece, como tem semelhança, esses trajetos aqui, essas iluminações, luz própria. Olha a movimentação, olha os jatos de luz, né? Parece que parece que está pulsando. Então, pessoal, primeira regra da ufologia é tratar de encontrar testemunhas e, logo a seguir, ir até o local. Então, no Petar eu já tenho feito várias visitas, pretendo em breve retornar ao local. E aqui nós vemos justamente o registro de um guia, o senhor Jurandir Aguiar dos Santos. Ele fez esse registro em 2009, 31 de maio, no mesmo lugar onde foram feitas essas filmagens, margens, mirante da Boa Vista, estrada entre Apiaí e Apiaí e Apuranga. E vejam aqui o objeto luminoso, por volta das 22 horas. Aqui, pessoal, foi um comparativo de um registro que foi no dia 15 de julho de 2011, entre 21h30 e 21h50, avistados do alto do Morro do Ouro, pessoal. É a região já de Apiaí e Itaoca. Mas olha aqui também, um objeto luminoso, luz própria. O nome do local já é muito conhecido, que tem um mirante, que é o Morro do Ouro. Então, vejam que há uma convergência, uma coincidência, entre aspas, de locais de mineração, locais ermos, com essas luzes. Aqui, vemos o Petar, pelo Google Maps. Na verdade, ele é um parque, é um parque estatual turístico do Alto Ribeira. Ele é famoso pela enorme quantidade de galerias subterrâneas, cavernas. Essa daqui é a região mais alta dessa estrada, que liga Apuranga à Apiaí. Mas aqui é o mirante da Boa Vista, local das gravações. E vejam todo o vale do Petar. É um terreno muito fértil. E inúmeros são os casos de avistamentos. Bom, pessoal, esse registro foi feito justamente na região metropolitana de São Paulo, região do Jabaquara. Vocês vejam que o céu estava bem limpo, sem nuvem nenhuma. Era um pôr do sol. E ele foi se deslocando lentamente. Lentamente. Foi um excelente registro aí. Mas é aquilo, né, pessoal? São luzes misteriosas. Lembrando que é uma região próxima do aeroporto. E quando qualquer avião que passa por aqui, ele não fica transparente. Ele é um objeto sólido. Ele fica mais ou menos com a cor de contraste. Aqui, pessoal, um excelente registro também. Foi feito com uma máquina fotográfica ainda de rolo, né, de negativo. E aqui nós vemos esse ponto luminoso no céu se deslocando. Ele está na frente das nuvens em Tatiaia, no ano de 2002, outubro, sábado. Vejam que ele está bem distante. E o interessante é isso, que ele está na frente das nuvens. Então, não tem como falar que é uma estrela ou é a lua. Ele estava lá, vagando. Aqui, pessoal, estamos em São Tomé das Letras. O horário foi às 13 horas, 3 de setembro de 2016. E aqui vemos justamente um ponto luminoso no céu. O sol estava muito forte. Eu vi pela tela do celular, na verdade. Foi pela tela do celular que eu ia tirar uma foto do vale, do horizonte. E apareceu um brilho e aí não deu outro. Eu tive que tirar a foto, mas o sol estava muito forte. Eu só fui verificar o que era na foto lá na pousada. E apareceu justamente esse ponto brilhante, que também está entre as nuvens, tá, pessoal? Excelente registro que me enviaram. Foi na represa de Votorantim, entre Sorocado e Votorantim. E aqui nós vemos um objeto, uma bola bem luminosa, uma luz intensa, rente ao chão. E a pessoa que viu ficou surpresa e registrou. Aqui é um comparativo de dia, tá bom? Muito interessante esse registro. O ano foi em 2015. Próximo à represa. Pessoal, agora, olha só, um avistamento feito no Peru, 13 de maio de 2020. Olha só a imagem que ele registrou. E agora, nós vemos o comparativo com essa foto, que também é de um vídeo. Aqui, pessoal, três luzes, formato triangular, entre as nuvens. Aqui já aparece um horário de pôr do sol. É um vídeo, porém eu só tenho o registro fotográfico. 6 de fevereiro de 2013. Filmados por um avião sobre Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Tirem vocês suas próprias conclusões. Aqui nós temos um avistamento de ovnis, objetos luminosos, no Peru, formação triangular. E aqui nós temos isso em 2020. E aqui nós temos uma formação triangular tirada dentro de um avião que estava sobrevoando região de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. E o ano foi em 2013, fevereiro, dia 6. Pessoal, viu Cabamba, Equador? Percebam que é uma luz que pulsa, está próximo aqui dessa colina. Uma luz muito forte, muito forte. É uma luz muito intensa. Aqui, pessoal, olha o comparativo desta luz de Vilcabamba, Equador. É uma região bem inóspita. Com as esferas luminosas que foram registradas. Uma no Petar, no Mirante Boa Vista. E outra no Morro do Ouro, entre Apiaí e Itaoca. Então, tirem suas conclusões. O papel do ufólogo é investigação e investigação. De preferência, no local do acontecimento. Então, é isso, pessoal. Agora, sim, podemos dizer que o espaço aéreo de todos os países realmente é invadido por luzes ou até objetos sólidos, que isso vai ser o próximo assunto. E são inofensivos. Até agora, nós vemos esse contato, esse avistamento de uma forma bem inofensiva. inofensiva, cada um no seu quadrado. Pelo menos dessas três partes de luzes que são ufos. Mostrei um pouco do meu trabalho de investigação, de registro. E encerro esta pequena parte sobre ufologia dizendo que é apenas 1%, provavelmente, do que é a investigação ucológica e da quantidade de informações muito diversas relacionadas a esse assunto. Tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Continuem aí acompanhando. Se inscrevam aí no meu canal UFU. Valeu, youtubers. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho